A gente já é ele Maestra dos Fluxo, caralho Esse é o DJ A gente já é ele Senta no Zé Vai o DJ, ele é moleque foda pra caralho Eu não sei, eu não sei Eu não sei lá PAKE PAKE PAKEie Oh pirai... que vai lintomatoma... come, vai lintomatoma... Sei que já me chamou para dar uma volta que terminou em caô Me confiou dentro do carro Foi dizer que não gostou, foi bate, bate na xerê E chega me machucou, foi bate, bate na xerê E chega me machucou, foi bate, 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 bate E chega me machucou Pegar na minha piroca e colocar na xota E não parar de carrogar, carrogar, carrogar E não para de cavalgar, cavalgar pilé E não para de cavalgar, cavalgar, cavalgar E não para de cavalgar Hoje ela tá no clima muito louco, e brasa não é de alma colorida Pode, pode, ela vai mordir, pode, pode, senta na peca Vem pira, vem pira, vem pira Vem pira, vem pira, vem pira É que é a hora que você começa Pra lançar com essa tereca Vem pira, vem pira, vem pira Vem pira, vem pira, vem pira Vem pira, vem pira